Salve, salve rapaziada, me chamo você, André de TV, o seu cabo favorito de World of Kings E hoje o dia é vídeo de react do Musashi, do top rank lá da China jogando Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já pega seu cabo de águas, sente-se na sua cadeira confortávelmente, sentou? Então vem de react comigo que você vai aprender a jogar de Musashi Então sem mais delongas, vambora É isso aí rapaziada, já começamos aqui com o Sashi no time, tem a composição também, tem uma E o Juan, tem o Mestre Sombrio, o Liu Shan e a Arli Do outro lado temos ali uma Temos uma Mai, temos uma Jing, tem esse cara aqui Acho que é a DC, não sei o que é, ele tem cara de ser mid Temos um Fuse e o Eclipse também com essa skin boladona Nossa, o Fox era um Sashi, ele começa do lado vermelho Essas plays são interessantes, você vê, dá pra você ver a composição, né? O cara já começou ali com o item da Jungler, né? O Smite ali, normalzinho, já usando Tem gente que esquece de usar sempre o primeiro item da Jungler, tá gente? Tem gente que acaba fazendo outros itens, eu já vi Então, olha, ele já nem fez o outro lado lá, o Blue já foi dar um gank já Pra decidir ele ir a morrer Tem gente que esquece de o pau e de dar a Jungler, deixa esse item rosinha o resto da vida, né? Só o Bora Pra vocês aprenderem, ó, já foi alguém de Lala, olha, a Jing é foda, né? A primeira coisa que para a Jing é o stun, né? O resto Eu vou mostrar isso ali já Ele já fez o primeiro item básico da Jungler ali, não fiz o item completo, né? Já foi ajudar o Wave de Minions ali pra não levar a Torre Andadeira da Torre Suave Nessa skin do Mestre Sombrio também Olha pra vocês, tá linda demais ela Estou indo pra cá porque o espelhamento do celular está aqui nesse monitor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Porque do começo é meio paradinho mesmo Porque ele vai fazer só os objetivos principais Que é farmar, né? A selva, farmar os minios, né? Vamos ali 3 minutos de partida já Feito o blue dele Pode ver que ali o time estava fazendo uma ATF Ele vai caçando alguma coisa ali Já na sua inimiga Vai dar um gank no top ali Aqui leva? Use Levou, hein? 2 abates Uma coisa que eu tenho percebido Se você joga em outra lane E você tem medo de morrer Você nunca vai aprender a jogar, velho Como não deu nada a Hello Kitty ali Que nada a ver os minios Tipo, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você joga Não é assim, não é igual eu de suporte Você quer aprender a jogar de jungler Mas você não quer morrer Quer ficar com o KDA bonito Você nunca vai aprender a jogar Se você não perder Não aprender a perder e a morrer, né? Veio o dragão Sendo feito Dragão infernal sendo feito Pegou o primeiro ali, ó Em cima do que é mais fraco Tá levando mais um ali agora, ó Levou mais um Levaram mais um ali 3 abates, tranquilo Ele focou os carries Pode ver, ó Ele focou os carries É o mid, o ADC Quem é mais fraco Se ele fosse pra cima Ou às vezes da Jingle Ou às vezes do Eclipse Letal Pode ser que ele morreria Muito bom se se atentarem a isso Às vezes você tá de mid Ou você tá de assassino Igual ele aí Com o Sash Você pula pra cima de um tanque Você vai ser estonado E vai ser morto Né? Januers sempre foca Nos mais fracos Que é o mid E o ADC, né? Que tem menos defesa Tem mais delongas, né, rapaziada? Tá com o Sash Com 5 minutos Com 4 abates É praticamente Fidal o cara A gente até tenta parar De jogar a ROC, né? Mas não tem outro jogo melhor No mercado Ali ele deu uma de De precipitada, hein? Ele já tinha levado O blue do inimigo Tentou roubar o blue do inimigo Deu uma adiantada A gente fica esperando aqui À toa, né? Pede ali Deixa nos comentários aí Qual o próximo vídeo Que você quer que eu traga Para vocês Eu vou tá focando Um pouco de heróis de selva Porque eu vi que o pessoal Tá pedindo bastante De Hong Kong Luna De Pedir o Dali de Zen também Aí, então O Sash Foi um dos mais pedidos Então é muito bom Vocês estarem aqui Nos vídeos E comentando E o que vocês acharam Também Usar a build aí, ó Você pode ver Ele já tá Mano, com 7 minutos de partida Ele tá com a bota feita O item da selva Tá fazendo ali O item de corta cura Mais um Um item Que esqueci o nome ali Cara, parece que Ele tá com o que, ó Ele já tá nessa altura Com 5k de farm A Jing Tá com 5k também Mas olha a diferença Quando os junglers Sabe jogar Tanto ele Quanto ela Então a gente entra em umas partidas Aqui no 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 O cenário é o nosso É, temos ali Sete minutos de partida já Tomar uma água aqui Esse maguinho novo aí tem cara de ser bom Esse maguinho do raio aí Posso achar que ele como mid ADC Só acha ele sempre na espreita Esperando alguém moscar Pra ele pular em cima Seu ator da feita Esses minions de Hello Kitty Engraçado O cara poderia colocar de novo aqui Eu ia achar engraçado O vídeo é um pouco extenso Mas é bom que vocês vão entendendo Os fundamentos de jogar na selva Pode ver Ele sempre tá focado ali Fez o objetivo dele Limpou a selva dele Ele viu que tá O time inimigo já limpou a selva Deles mesmo Do adversário dele no caso O que ele vai fazer? Ele vai focar em ajudar o time Sempre o objetivo Não fiquem entrando em ETF Desnecessário Eu vejo vários diângulos Às vezes que ou fica farmando demais Esquece de ajudar o time O cara quer deixar pro final do jogo Fazer a play bonita Sendo que Tem a partida toda pra isso Usou a ult Pegou mais uma assistência Pegou um Dushan de suporte E uma E o Juan Mid É chatinho, hein? O Moscou Pode ser adversário Parece que ele leva mais um ali, hein? Vamos lá Ele pegou uma kill e morreu, né? Essa skin aqui do Mestre Sombrio Tá algo muito foda É você não ter medo de se arriscar, né? Porque eu vejo muita gente Às vezes quer ter o KDA bonitinho E não se arrisca pra ajudar o time Não precisa sair morrendo Igual um idiota Na ranqueada, né? Às vezes tem um momento Que você vai fazer uma play Que você tá sem confiança Na hora que você vai E sai uma play bonita, né? Obviamente você não vai pular No meio de 5 Igual ele tá fazendo aí agora Né? Mas é isso que eu falo Dá autoconfiança, sabe? Às vezes de você saber Se posicionar Às vezes de você saber A hora de Kankar A hora de não Kankar Ele bem provavelmente pulou ali Porque ele sabia o que ele tava fazendo Às vezes vai acontecer de morrer Né? Às vezes acontece de você O combo do Mosashi encaixar ali E levar todo mundo Vem agora aí, ó Ele encaixou o combo certinho E levou mais um Então muitas vezes na vida É isso, gente É você É você Arriscar, né? Mais uma kill ali Oito kills Eu uso ali embaixo Que vai levando tudo Eu acho que sozinho ali O Mosashi ia apanhar Pro Fuse, hein? Nossa, esses meninos De Hello Kitty Quebrou Ai, caralho E se você chegou até essa parte Do vídeo, rapaziada Já vai deixar um seu likezão aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder nada E deixa nos comentários Se você usou essa build Beleza? Se você tá usando essa build aí Igual tá aparecendo na tela Pra vocês aí, ó A build do cara completa Deixa nos comentários Me diz o que você achou Beleza? Se ela funcionou Ou se ela não funcionou, rapaziada Como é que eu Como é que eu Vou dar 60 segundos Que eu adiantei demais Aqui Pronto Já adiantado demais Foi mal E é isso, rapaziada Se a build funcionou Se ela não funcionou Deixa nos comentários aí Beleza? Se ela não funcionando ou não Me diz qual o próximo herói Que você quer que eu traga Aqui para vocês Para assistir nos top ranks Lá da China Jogar Isso que é gameplay De qualidade Gameplay Foda Mas meu time dele Tava na desvantagem Total aí, mano Ele tá tentando Forçar a jogada Pode ver Ele tá com 9 kills Ele tá tentando Forçar Algumas jogadas Pra forçar Levar torre Pra levar Midi Tem situações Que kill Não vai adiantar de nada Se não tiver objetivo Mas o Moscou É agora Levou mais um Tem dois ali Três contra ele agora Nessa situação Ninguém teria como sair Vivo, né? Uma emboscada 10 barra 5 Tá com um KDA Favorável Favorável Tem demais, né? O time dele Tá numa desvantagem Gigantesca Será que vai conseguir Virar o jogo? 16 minutos de partida Item completo 12K de farm A Jing do outro lado Também tá com farm Completo 16 kills Né? É naquela situação Que você vê Que seu time Tá perdendo aí Que tem que entrar O seu diferencial Eles tão sendo Empurrado Pra debaixo da torre O equipe Tá ali do outro lado Com a Jing Bolada A mãe também Ó Jing rabiscando o mapa, né? Ele entra ali agora Ele toma também Será que ele vai levar alguém? Levou Que play linda, hein? Vai levar? Não vai? Levou o primeiro O equipe Acabou recuando Usou o item De reviver ali Se ele não tivesse usado O item de reviver ali Era lá Lala, hein? É Foram pressionados Mas conseguiu Sair o vivo ainda Ele segurou ele Será que vai conseguir fugir O equipe Aqui não, hein? O equipe Não morre, né? Ih, levou Quase que o Don Huang Não morre, né? Don Huang Tá 4, 3, 23 Tá com a Deabon também É, rapaziada Lá Quem joga, joga Quem não joga, não joga, né? Usou a ult ali Falhou 18 minutos Será que eles vão conseguir Virar o jogo? Será? 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 Dragão tirando Feito 12 barra 5 Aquele KDA Lindo Do outro lado Overlord Feito também A TF já começando A TF já começando ali Tá indo buscar A Maia ali A Maia tá moscando Na caminhada ali Não diga isso Olha a espreita Eu falo O que eu falo Avançar O Wave De Minions Também aí Gente, ó Tem gente que não avança O Wave De Minions Vai conseguir roubar o Red? Vai Para ver Era Deixar o Forge Com o Satch Eu tô fazendo A play ali Não conseguiu Agulho o chão ali Para Trampar a torre É, rapaziada Chegou até esse momento Do vídeo Vai deixando Seu likezão Você pode virar Membro do canal Aqui Por apenas 2,99 Vai ter sticker Personalizado Grupo do WhatsApp E o sorteio mensal De uma skin Épica ou lendária Beleza? E live Todo dia Meia-noite Aqui no canal Para vocês Sem falta O Steph vai cantar Agora aí O time dele Vai conseguir sair Vivo ainda Nossa Você saiu Vivo Pela glória De Jesus Um dedo De HP Mano Só play Bonita Tem que ser 3 Para travar Ali O DoHuang Que ele Que ele Dragão Tempestade Na cara Ali 14,6,8 Favorável A Jing Do outro lado Morreu Isso que eu falo 20,8 Não pode morrer Gente O assassino Não é que tem Dragão Tempestade Tem que ficar sempre esperto Você que é Jungler Não pode morrer Quando tem o Dragão Tempestade Open Não Se eu morrer Acabou o fight Para o seu time Se o dragão Adversário Estiver vivo Se o Jungler Adversário Estiver vivo Dragão Tempestade Feito pelo time dele GG Malandro 22 minutos De partida Acho que é só Bater para o braço Agora Será Bem provavelmente Hein família Aproveito Vou pegar um pouco Mais de farm Ali Vamos lançar Oave de minuto Agora com o Dragão Tempestade Vamos sacar 14,6 Buffado Sem não Viu Porra Porra Sendo feita É É o que eu vou fazer Agora não É só partir para o braço Se o time vermelho É só o time vermelho É um verdadeiro milagre Mas cara Mas cara KDA está bonito 14,6 Jogou para caramba E no Dufino Ele está Esperando Esperando Ele não vai em cima Do cara Com o HP Fusão Ele pega os caras Com o HP Pequenininho Para finalizar Que é essa Que é a função Do jungler Pegar e finalizar Uma kill Esse cara Ela acha Muito bonito Cheio de efeito As skills Vai apanhar Dentro da base Correndo o nexus Cristal E é isso aí Rapaziada E de usar um top Para vocês Beleza Eu me chamo Sendest TV Sou o seu cabo Favorito De Warn of Kings Se você gostou Do conteúdo Até agora Eu te agradeço De coração Live Todo dia Meia noite Aqui no canal Deixa o seu like Se inscreve No canal Compartilhe com aquele Amigo que não sabe Jogar de Musashi E deixa nos comentários O feedback Se você usou Essa build E qual o próximo Herói que você Quer estar vendo Aqui no vídeo Aqui no canal Beleza Fique com Deus E eu fui